Essa é a Zig Zag Sansei, ela tá toda embaladinha, essa máquina é um espetáculo, ela é eletrônica, olha as funções de ponto dela, ela tem aqui na memória 350 pontos que você pode trabalhar, e você pode também desenvolver alguns pontos a mais também. Espetáculo essa máquina. O modelo dela é o SAL2290A SR7P, beleza? Olha aqui os pontos dela. Vou aproximar mais aqui, olha. São pontos decorativos da máquina aí, olha. Zig Zag Eletrônica Sansei. Tchau.